Isso tem alguma relação com agronomia? Meu amigo Raven tem total relação com agronomia. O combo rural tem total relação com agronomia. Por que o combo rural tem total relação com agronomia? Porque entendo uma coisa, o cliente que contrata o serviço de especialidade do agrônomo, de especialidade da agronomia, é o mesmo cara que contrata o serviço da regularização fundiária rural. Que na maioria esmagadora, esse mesmo cara é um produtor rural. Muitas das vezes o proprietário de imóvel rural é um produtor rural. Então aquele proprietário de imóvel rural que quer contratar você que é agrônomo, ele também precisa de um gestor territorial rural. Você aí que é agrônomo, você que é técnica agropecuária, vou dar um exemplo básico aí. Será que tem a ver com agronomia? Vou dar um exemplo básico aí. Você que é agrônomo, você que é engenheiro agrônomo, você que é técnica agropecuária, você que trabalha aí em alguma área técnica específica das agrárias, e aí você vai fazer um projeto de crédito rural para o seu cliente. Pessoal, quem quer crédito rural precisa do combo rural. Para você liberar uma boa linha de crédito rural, aquela propriedade ali tem que estar regular, tem que estar com a documentação regular. Se a documentação da propriedade estiver irregular, vai ser difícil você ter alguma linha de crédito ali para o seu cliente. Então o mesmo cara que contrata o seu serviço de projeto de crédito rural é o mesmo cara que vai contratar o combo rural. Por que não você entregar as duas coisas? Você entende a expressão de que você está deixando dinheiro na mesa? Quando o seu cliente chega para você, cara, eu preciso fazer CC&R, preciso fazer ITR, preciso fazer o Kini. Você conhece alguém que faz? Você deixou dinheiro na mesa, porque você poderia falar, não, eu faço CC&R, ITR e Kini. Você vai fazer um projeto aí de... de estudo do solo para o seu cliente fazer aí, identificar qual é a produção rural que ele pode fazer ali naquela propriedade dele. Aí você vai fazer um estudo do solo. E eu estou dando esse exemplo, porque tem algumas pessoas na comunidade do combo rural que fazem exatamente isso. Fazem engenheiros agrônomos, especialistas em solos, em fertilização, em adubo. Esse mesmo cara que está contratando esse projeto é o cara que vai contratar o combo rural também. E você poderia ampliar um pouco, você poderia ampliar um pouco dos seus serviços para você conseguir conquistar esse cliente também. E acaba sendo um ciclo, porque o cara que vai contratar o serviço do combo rural, ele vai contratar o seu serviço também como agrônomo. E o cara que vai contratar o seu serviço como agrônomo também, ele vai contratar o seu serviço de combo rural. Como é que eu descobri isso? Eu descobri isso porque eu sou muito parecido com você aí, que é meu amigo agrônomo. Eu não sou agrônomo, mas eu sou agrimensor. E o cliente que contrata um serviço de agrimensura, ele precisa também do serviço de combo rural. É exatamente a mesma coisa. Foi assim que eu descobri o método do combo rural. Porque os caras chegavam para a gente, falavam, Murilo, eu quero fazer também, eu estou precisando do CC&R. Você sabe onde é que eu faço isso? E eu falava, doutor João, eu não sei, eu vou te indicar alguém aqui para fazer. Eu comecei a fazer CC&R, IPR, Kini, K, ADA, entregar um pacote completo do que o cliente precisa para ele resolver o problema de regularização fundiária rural dele. E a gente acabou aqui na GNSS Engenharia descobrindo um nicho de mercado altamente rentável. E aí a gente começou a descobrir que, assim como o agrimensor, o agrônomo é exatamente a mesma coisa. O engenheiro florestal é exatamente a mesma coisa. O engenheiro ambiental é exatamente a mesma coisa. O arquiteto, a mesma coisa. O geógrafo, a mesma coisa. O biólogo, a mesma coisa. Nós, no Brasil, nós, infelizmente ou infelizmente, nós não temos um profissional que ele é caracterizado exatamente para ser o cara que trabalha com cadastro territorial rural. Não existe esse profissional. E o combo rural, o método do combo rural, resolve exatamente esse problema. Porque esse profissional especialista em cadastro territorial rural, esse profissional, que é o profissional do gestor territorial rural, ele pode ser nós mesmos. Porque vocês podem aprender através de um passo a passo. Lembra lá do módulo? O módulo de... O módulo das videoaulas? Lembra do passo a passo? Você vai ter acesso a um passo a passo que vai te ensinar a fazer CCIR, IPR, KINIR, CAR, ADA. Você vai ter um passo a passo que vai te ensinar a você executar cada um desses sistemas cadastrais e entregar isso para o seu cliente. E você nunca mais na sua vida vai deixar dinheiro na mesa. Se você fizer uma continha aí, eu te digo que você, provavelmente, você já deixou alguns milhares de reais na mesa. Porque é muito cliente que precisa do combo rural. Pessoal, nós temos mais de 9 milhões de imóveis rurais no Brasil. A grande maioria deles precisam desse serviço de combo rural, pessoal. A grande maioria deles. E o seu cliente, você que é agrônomo, Raven, o seu cliente que contrata o serviço do agrônomo é o mesmo cara que contrata o serviço do combo rural. É o mesmo cara que precisa de um CCIR, que precisa de um TR, que precisa de um CAR, que precisa de um ADA. E você poderia entregar esse serviço para o seu cliente.